E olha que chuva bonita, aqui no bosque de Arapirá, que agora é exatamente meio dia e 30 minutos, olha que chuva excelente Nordestino, o homem do campo agradece o sertanejo, isso é coisa linda, isso é coisa de Deus E olha que chuva, olha que chuva excelente E olha que chuva excelente E olha que chuva excelente O que é isso? O que é isso?